Música A Chapecoense teve a inauguração de mais um polo da escola da Chape, desta vez no município de Cordilheira Alta. O evento aconteceu no ginásio municipal Fernando Machado e contou com a presença de alunos, pais e população em geral. A Chapecoense esteve representada por vários membros de sua diretoria, inclusive pelo presidente Gilson Sbeguen. É uma alegria muito grande nós estarmos prestigiando esse evento, esse grandioso evento aqui em Cordilheira Alta. Mais uma escolinha da Chape, vai atender mais de 120 crianças, em uma bela parceria entre a prefeitura, a comunidade, empresários locais daqui. É uma satisfação muito grande ver o nome da Chape aqui em Cordilheira Alta, difundindo assim para toda a comunidade. Para nós é um momento de muita alegria, de muita emoção, né? Parabenizar a prefeitura de Cordilheira Alta por acreditar nesse projeto e que incentiva o esporte, incentiva o social. A gente sabe que nem todos vão virar atletas, né? Todos vão virar jogadores de futebol, mas essa parte social, a parte de convivência, a parte de limites, a parte de hierarquias, né? Isso tudo leva a amizades e isso a gente leva para a vida toda, né? Então, eu acho que é muito importante essa ação da Chapecoense, da base da Chapecoense com a prefeitura de Cordilheira Alta, né? Para dar início à solenidade, Carlinhos, o índiozinho, entrou no ginásio carregando a bandeira do clube, ao som do hino da Chapecoense. Depois dos pronunciamentos das lideranças de Cordilheira Alta e da diretoria, os novos alunos da escola da Chape, cerca de 120 meninos e meninas entre 5 e 17 anos, apresentaram os uniformes ao público presente. Com a assinatura do prefeito do município e também do presidente Condá, o polo da escolinha foi oficialmente inaugurado. Para marcar o início da parceria, os coordenadores receberam das mãos dos chapecoenses os mantos do verdão. Depois, o pontapé inicial foi dado. Às vezes a gente não consegue explicar a tamanha proporção que o nome da Chapecoense reflete nas pessoas e na comunidade. Então é com muito orgulho hoje e com muito carinho que a gente acolhe e é acolhido para a comunidade de Cordilheira Alta e se sente feliz por isso. Que só um dia a gente possa levar isso a todos os quatro cantos aí de Santa Catarina, ou seja, do Brasil aonde for, para levar esse carinho e receber esse carinho que é tão bom e engrandecedor para a cidade e para a comunidade. O professor da escolinha, João Paulo, já se prepara para iniciar os trabalhos e repassar a sua experiência aos jovens matriculados. É uma honra, é uma honra estar à frente desse trabalho. É um trabalho que leva um grande nome, o nome da Chapecoense. E eu me sinto muito feliz de estar à frente desse trabalho. É um sonho de uma criança crescer nesse meio do esporte. Então todos têm um sonho de quem sabe um dia vestir a camiseta da Chapecoense ou de outros clubes. Mas começar na Chapecoense e vencer no mundo do esporte. Esse é o sonho de cada menino e menina que estava aqui hoje. Eu estou muito contente, muito feliz de iniciar mais um ano na Chape, que eu já treinei no polo de Chapecó. E foi uma experiência muito boa, porque a Chape não é só um time, né? É um conjunto de pessoas que fazem acontecer. E além de jogar, eu vou torcer para a Chape e vou fazer de tudo para conseguir entrar na base. Gabi, você está ansiosa para começar a jogar aí na escola da Chape? Sim, eu acho muito legal. E o que você achou aqui de toda essa apresentação, do que teve? Você gostou? Eu gostei muito. Muito ansioso, muito ansioso. É uma grande honra para mim vestir a camiseta da Chapecoense. Acompanho a equipe desde o começo, desde lá da conta da Chapecoense. Subiu o primeiro acesso para a Serie A, eu já acompanhava. E é muita honra vestir essa camiseta, né? Uma camiseta, uma tradição tão grande do time. E para você, como seria se você fosse chamado uma hora dessas para as categorias de base do Verdão? Iria aceitar? Com certeza, sem dúvida nenhuma. É um sonho, acho que de todo menino, é jogar futebol e ainda mais na Chapecoense, né? Que é uma equipe que já fez e está fazendo história, tanto nacionalmente quanto mundialmente. É tipo, é um sonho para mim jogar numa escolinha da Chapecoense. Talvez algum dia eu vou subir para o time profissional ou até para a base, que já é muito bom. Tipo, eu estou bem ansioso para jogar na escolinha e tomara que aprenda muito também. A responsável pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Sônia Brancini, informa que todos os alunos que fazem parte da escola da Chape no município estão com toda a documentação em dia, inclusive com a assinatura dos pais e responsáveis. Ela destaca que ainda há tempo para novos alunos serem matriculados. Se tem alunos que nesse segundo semestre desejam participar da escolinha da Chape, pode entrar em contato com a Prefeitura Municipal através da Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo que nós disponibilizaremos então a ficha de matrícula para esses atletas. E vale a pena dizer também que todo o uniforme que vocês viram hoje nesse lançamento oficial foi disponibilizado através do governo municipal pela Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo. Nós uniformizamos todos os nossos atletas. Para nós, Cordilheira Houtenses é um orgulho a gente ter um polo de Chapecó aqui, um polo da Chapecoense. Muitos municípios queriam isso, mas a gente conseguiu com muito esforço, com o prefeito e toda a comissão do município, né? Conseguiu correr atrás disso e ficou muito bonito, ficou legal. O pessoal veio, o pai veio, o aluno veio, o professor, todo mundo presente, ficou 10. Cordilheira Houtense, parabéns e obrigado a Chape por a oportunidade que deram para nós. Depois do evento de abertura, houve um amistoso entre os servidores da Prefeitura de Cordilheira Alta e a equipe da Chapecoense, como forma de confraternização. Sim, muito importante essa confraternização, depois de uma bela festa proporcionada pela comunidade de Cordilheira Alta e pela Prefeitura também. Agradecer ao prefeito e toda a população aqui pelo carinho e pela boa acolhida que nós tivemos aqui. Então, agora é só confraternizar com todos aí. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que a Chapecoense vem nos proporcionando para a Cordilheira Alta e dizer que a marca da Chapecoense nós vamos cuidar com carinho e vamos investir cada vez mais. A oportunidade que nós estamos dando para essas crianças é inédita aqui no nosso município. Nós vamos investir sim no ser humano e tenho certeza absoluta que esse projeto vai ser um marco na história do nosso município. Eu faço isso como gestor para as famílias, pelo que vocês viram hoje ali nas apresentações, ali no lançamento da Escolinha da Chape. Então, nós temos muito orgulho e estou muito feliz hoje de poder estar com esse polo da Chape aqui em Cordilheira Alta. Então, agora você já sabe, se você é de Cordilheira Alta, já pode se matricular na Escola da Chape. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo o que acontece no Verdão do Oeste. Lembre-se também de nos seguir nas redes sociais. Então, galera, você que é de Cordilheira não perde essa oportunidade. Vem para a Escolinha da Chape que vai estar muito top. Esse ano aqui vai ser um dos melhores que vai ter. E eu sei que vai ter muita gente que não vem porque não conhece, mas vai ser muito legal e espero que vocês venham. Ó, galera, você que pode, vem participar aqui conosco. Vem jogar bola aqui conosco, garanto que você não vai se arrepender e que vai ser show de bola para você para também garantir um futuro promissor no futebol aí. Venham para a Escolinha, é muito boa. Quando a gente treinou aqui, eu aprendi muito e com certeza se você vir, você vai aprender também. Todo o uniforme completo, camisa, calção e meia que a gente conseguiu para as crianças aí. Todo mundo convidado para vir treinar, passar na prefeitura, se inscrever e vir para o ginásio, vir para o campo porque vai bem para a saúde, o esporte é bom para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho